Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações da agenda do presidente em exercício, Michel Temer, com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Leandro, presidente de exercício, Michel Temer, já está em São Paulo, onde passa o fim de semana sem compromissos oficiais. Mais cedo, recebeu para um almoço no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, centrais sindicais. Neste encontro, foram discutidos três assuntos. Um deles, a questão do desemprego, que, segundo o IBGE, atingiu no último mês de abril 11 milhões e 400 mil pessoas no país. O outro assunto foi a reforma da Previdência Social. Nesta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, o grupo de trabalho que foi criado há cerca de um mês e reúne representantes do governo federal e das principais centrais sindicais do país se reúne pela segunda vez para discutir a proposta. O governo federal quer transformar, deixar o sistema previdenciário brasileiro mais sustentável a longo prazo. Isso porque a população brasileira envelhece cada vez mais tarde, o sistema é deficitário, isto é, paga mais benefícios do que arrecada em contribuições e a idade média de aposentadoria do brasileiro varia entre 54 e 58 anos, baixa em comparação a outros países do mundo. O deputado federal Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, que participou do encontro, conversou com os jornalistas e falou sobre a proposta de reforma da Previdência Social. Qualquer reforma, se fizer para a Previdência, para recuperar caixa, ela é de médio e longo prazo, se não recuperar caixa de um dia para o outro. Para recuperar imediatamente, e o problema do governo é caixa, nós vamos propor que o governo tente recuperar uma dívida que tem com a Previdência, que as empresas têm com a Previdência, de 370 bilhões de reais, fazendo um refis, descontando juros, correção monetária, para fazer com que as empresas possam pagar e imediatamente a Previdência possa recuperar. Vamos propor que a Previdência venda os prédios que estão abandonados por aí afora, que a metade dos dinheiros dos jogos que vai ser aprovado na Câmara vá para a Previdência, que acabe com a desoneração da Folha, porque isso deu um prejuízo de 40 bilhões, enfim. Tem uma série de propostas que nós vamos apresentar na segunda, para recuperar imediatamente a Previdência. Outro assunto que foi discutido neste almoço no Palácio do Jaburu, é a possibilidade do governo federal reeditar uma medida provisória sobre acordos de leniência. A medida provisória que foi editada pela presidenta afastada Dilma Rousseff no fim do ano passado, não foi aprovada no Congresso Nacional até o fim de maio e perdeu a validade. A que está em vigor no país estabelece que empresas podem fazer acordos com a Justiça e o Ministério Público, admitir que cometeram crimes e devolver recursos à União, e depois disso voltarem a estabelecer contratos de prestação de serviços com o governo federal. A ideia da reedição da medida provisória é justamente para aprimorar a lei. O deputado Paulo Pereira da Silva afirmou que essa reedição da medida provisória pode recuperar setores da economia brasileira. Tem dois setores que puxam imediatamente a economia e fazem todos os demais setores girar, que é o setor da construção civil, construção pesada, e o setor automobilístico. São dois grandes setores da economia brasileira que podem imediatamente fazer o país voltar a funcionar. A gente está propondo que o governo reedite uma medida provisória da leniência para permitir que aquelas grandes empresas da construção civil, que os donos estão presos, essas empresas possam voltar a funcionar. Não pode deixar essas empresas que o dono lá cometeu alguma irregularidade, que está preso, a empresa não pode ser penalizada. Então nós achamos que essas empresas têm que funcionar, porque milhares de pessoas que estavam empregadas nessas empresas estão desempregadas hoje e muitas nem receberam seus direitos. E no setor automobilístico a gente propõe uma renovação de frotas, trocar carros velhos, ônibus velhos, caminhões velhos, por carros novos e ônibus novos. Bom, Leandro, o presidente em exercício Michel Temer também ligou na manhã desta sexta-feira para o presidente eleito do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, e parabenizou-o pela eleição. Pedro Paulo Kuczynski é empresário, já foi ministro da Economia no Peru e faz parte do Partido Peruano por El Cambio, que em tradução livre significa Partido Peruano para a Mudança. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui no estúdio. E as obras de transposição do Rio São Francisco foram vistoriadas hoje pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. O empreendimento está com 87% das obras concluídas. Segundo o ministro, a previsão de entrega é para dezembro. Nós temos a previsão de que as obras integralmente, tanto do eixo norte quanto do eixo leste, estarão prontas até dezembro. O presidente Michel Temer estará, inclusive, anunciando, na próxima semana, no dia 14, a conclusão, em dezembro, dos dois eixos. A partir daí, nós teremos a responsabilidade de fazer o enchimento dos reservatórios. O enchimento destes reservatórios serão gradativamente liberados de acordo com a sua condição física. E estamos já na fase de viabilizar com que as bombas que estarão viabilizando estes enchimentos possam estar sendo ajustadas. Lembrando que estas bombas foram compradas ainda em 2010 e precisam ser testadas para que não haja qualquer tipo de surpresa. E, ao momento em que as mesmas estejam em pleno funcionamento, nós vamos poder estabelecer o prazo exato para o enchimento de todos os reservatórios e, com isto, a funcionalidade da obra. A Força Aérea Brasileira fez, nesta quinta-feira, o primeiro transporte de um órgão para transplante depois do decreto assinado pelo presidente em exercício, Michel Temer, que determina o uso de aviões da FAB para esse fim. A equipe da Força Aérea levou o fígado de um doador de 25 anos, de Salvador, para ser transplantado em um paciente de Recife, em Pernambuco. O avião bandeirante que vemos nesta foto saiu da capital baiana às 9 da noite e chegou ao Recife às 11h35 da noite. E o Brasil apresentou uma redução de 87% nas notificações dos casos de Zika no comparativo entre fevereiro e maio deste ano. O pico de maior incidência de notificações da doença foi registrado na terceira semana de fevereiro, com 16.059 casos. Na primeira semana de maio, os registros despencaram para 2.053. Essa queda de casos começou antes do previsto, já que, historicamente, o pico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é em abril. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversou com jornalistas estrangeiros e tranquilizou atletas e turistas que virão aos Jogos Olímpicos sobre o risco de contaminação pelo Zika vírus. Não há nenhuma possibilidade de adiar a Olimpíada. Nós já estivemos na Organização Mundial de Saúde, no Comitê Olímpico Internacional, apresentamos todas as medidas que o Brasil tomou e eles já manifestaram suas notas de apoio à realização do evento. Não há nenhuma base científica para essa proposta. Não há nenhum fundamento para isso. Nós esperamos que as informações que disponibilizamos aqui, que estão no site da saúde, elas permitam que todos possam, com segurança, decidir vir ao Brasil. Especialmente aqueles atletas que estavam em dúvidas. A partir desta informação, espero que eles revejam a sua posição e venham todos para a competição. Sairam hoje as novas regras para o Programa Nacional de Habitação Rural, que é parte do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, uma das principais mudanças é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. Com isso, o governo estabelece que quanto mais pontos as entidades tiverem no sistema de níveis de habilitação, mais direito elas vão ter de construir uma quantidade maior de casas. Esse sistema desenvolvido pelo Ministério leva em conta, por exemplo, a experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional em ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Terminam hoje à noite as inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o ProUni registrou mais de 477 mil inscritos. Nesta edição, o programa oferece 125 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cerca de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015. A primeira lista dos estudantes pré-selecionados será divulgada na próxima segunda-feira. A segunda chamada sai no dia 27 deste mês. Para fazer a inscrição, basta acessar o site prouni.mec.br. E começam hoje as matrículas para os selecionados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. A partir de hoje, os estudantes que foram convocados para a primeira fase do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula nas instituições em que foram aprovados. O prazo vai até terça-feira, dia 14 de junho. Os documentos necessários para a matrícula variam de instituição para instituição. O estudante pode entrar no site ou ligar para a universidade ou instituto federal para pegar a lista de documentos completa. Quem não foi aprovado nessa primeira fase do SISU pode se inscrever em uma lista de espera a partir de segunda-feira. Nesta edição do SISU, foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades federais e estaduais e institutos federais, quase 9% a mais do que as ofertadas do ano passado. De Brasília, Gabriela Noronha. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.